Aconteceu gente, agora uma prova surpresa do patrocinador e Sasha leva o melhor. Mais uma prova pessoal surpresa que acaba de acontecer na fazenda, muito importante aí gente, já que nesta noite tem a formação da roça. A prova surpresa valendo imunidade do patrocinador Betano. Uma prova gente que ninguém esperava, Adriane Galisteu surgiu na sala da sede e reuniu todos os peões para o sorteio das bolinhas. Quase a maioria dos peões foram sorteados, Flora, Guilherme, Sasha, Sidney, Juninho, eles podiam pegar a pessoa ajudante, já que a prova exigia agilidade, equilíbrio e também velocidade. Um dos peões que foram dos melhores pessoal nesta prova foi o participante Sasha junto com seu ajudante Yuri. Os dois se saíram muito bem gente, venceram a prova Betano valendo imunidade. Uma compensa aí né gente, que eles não sabiam uma surpresa. E quando soube disso gente, o Sasha ficou muito feliz e zumbou e debochou da cara da Babi dizendo, ó você vai ter que esperar outra formação da roça. Porque nesta eu estou com imunidade, disse ele na cara da Babi. Mas as coisas pioraram pessoal depois desse deboche. O participante gente, o Sidney ficou muito indignado e prometeu que ia se vingar aí gente para sua amiga Babi. Dizendo assim, deixa esse rato, eu sei que vou fazer o que é dele, está guardado, se prepare, você não vai ficar assim não. Eu acho muito injusto um cara desse ficar brigando com uma mulher, levantando a voz e também encurralando. Disse ele, indignado e de novo né pessoal aí, acusando o Sasha de agressivo de mulheres. Ele foi tirar satisfação pessoal lá do Sasha, que estava de boa sentado no seu lugar, depois de uma prova bastante exaustiva. O Sidney então disse assim para ele, apontando o dedo na cara dele e sentando do lado dele incomodando. Você acha que pode fazer tudo aqui né cara, se toca, você é uma porcaria, um rato, não presta para nada. Uma criança, fica fazendo essas brincadeiras de você, debochando da mulher, ela estava de boa. A Babi nunca foi oprimida a ser desse jeito, você gerou muitos gatilhos nela. Você acha que vai ficar assim? Se prepare, eu vou fazer da tua vida um inferno aqui dentro. Disse o Sidney, indignado e também provocando ali né gente, ameaçando o Sasha. Sasha por sua vez ficou de boa e só disse assim. Cara, da próxima vez, vê se melhore bem na prova, você já está velhinho, está gordinho, nem o joelho mais aguenta esse peso teu. Vai se tocar para lá, não vem levantar a pauta para cima de mim. Quando vão fazer a mesma coisa com vocês, vocês ficam pianinho e depois arrumam qualquer desculpa para levantar essas pautas. E exaseador de pau são vocês. Sai daqui, seu carniça disse o... Sasha também debochando da cara dele, pessoal, depois dele perder a prova aí né gente. Para o Sasha também, vale ressaltar né gente, que o participante Sidney é um dos peões também né gente, que tem a mesma profissão aí né gente. E o Sasha também é ator, mas parece que ele está bem acabadinho também. Concordou ali gente, o seu amigo Iui junto com Luana. O Sidney ficou pessoal totalmente revoltado, dizendo para ele, que ele poderia sorrir, dar risada agora com a suar dele. Mas se você cair de uma roça, você vai sair de com certeza, disse o Sidney para o Sasha. Mal ele sabe né gente, que o Sidney é um dos peões aí, favorito deste reality para vencer a fazenda. Inconformado ficou Sidney, gente, junto com a Babi e planejaram gente, encher o saco dele até ele cometer uma agressão. Disse o Fernando, que também planejou ir para cima pessoal do Sasha, dizendo que vai gritar mais forte, mais alto no ouvido dele, até que ele cometa alguma coisa gente. Vale ressaltar né pessoal, que o Fernando, sempre que fica revoltado com o Sasha, chega para cima dele cara a cara para tentar fazer a gente ali acusar. Tentar causar né gente, uma expulsão, uma agressão por parte do Sasha. Vale ressaltar também gente, que o Sasha chegou a conversar com seus amigos, dizendo que o Fernando fica cara a cara com ele, tentando ali gritar, ou até mesmo né gente, com o susto, o Sasha encostar nele durante as tretas e as brigas. E até mesmo o Luana já falou para o Sasha, quando aconteceu uma coisa dessa, você coloque a mão para trás e se afaste. Não fique perto dele, porque dá para ver que ele quer causar uma expulsão e acusar você de agressor. E para quem acompanhou né, a gente viu que o Fernando surta do nada e grita bem alto na cara gente aí do Sasha e fica apontando o dedo, chegando bem perto dele. E essa gente é uma das artimanhas do Fernando, junto agora com seus amigos rivais né gente, dentro do jogo, para tentar desestabilizar e causar uma expulsão por parte, causar uma agressão na verdade por parte aí do Sasha, ele que se cuida e fica esperto com isso aí, disse também Luana, aconselhando o participante Sasha, o seu amigo dentro do jogo, para não ficar mais caindo nessas provocações do Fernando gente. Então eles estão totalmente aí gente, desequilibrado e também desestabilizados para tentar né gente, aí de qualquer forma, tirar o quarteto gente, o G4 que é formado por Sasha e seus amigos dentro do jogo. Já né pessoal, também a participante Vanessa né, pessoa que é uma planta, já tentou também fazer ali algum plano, para tentar desestabilizar e também causar uma expulsão por parte dele, indo provocá-lo várias vezes. Todos eles contendo fazer isto né gente, até mesmo a Flora já tentou fazer umas coisas, umas atitudes parecidas. E agora depois que o Sasha venceu essa prova né gente, ele está imune então aí pessoal, nessa formação de roça que vai acontecer hoje. Uma prova né gente, que era muito importante para todos e mais para o G4, que está na mira aí do grupão gente. E vocês gostaram do resultado pessoal, do Sasha ter vencido? Esta prova que é importante, então vale ressaltar que nessa formação da roça, o Sasha está imune e não vai gente aí, para essa roça, para essa roça, já que o grupão estava planejando né gente, colocar ele novamente nesta formação da roça na Berlinda. Vale ressaltar né gente, que eles estão desde sempre aí perseguindo o Sasha, e parece que eles não aprendem né gente, em um reality, perseguir uma pessoa até o fim, faz dele também um dos favoritos, até mesmo campeão do reality. E eu quero saber a opinião de vocês pessoal, em relação a essa perseguição que está tendo no Sasha, que todo mundo fica perseguindo ele, para tentar causar uma agressão. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E vale ressaltar gente, que muitas pessoas que estavam acompanhando, esses planos, principalmente do grupão, para cima do Sasha, estão pedindo para que a produção reveja, porque isso é colocar a integridade física do peão em risco, já que eles estão planejando, ameaçando, ou até mesmo provocar uma agressão por parte dele. Então muitos comentários, foi um dos assuntos mais comentados também, da Vitória e do Sasha, nessa prova especial, uma prova surpresa valendo imunidade, nesta noite aí gente, da informação de roça. E é isso aí pessoal, ficou por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.